Aqui no Instituto Médico Legal nós encontramos a dona Aurilene, moradora da cidade de Nazária e atenção para esta imagem aqui, impressionante, olha só como a senhora ficou depois de ter sido atacada pelo próprio tio, foi isso mesmo? Isso. O nome dele? Domingo. A idade dele? Acho que é 48 anos. Casado ele? Casado. O que ele atacou a senhora? Problema mesmo de família. Queria se relacionar com a senhora ou não? Não. Qual o motivo? Briga por coisa fútil, o que foi? Só mesmo, só vou declarar mesmo, só no dia da delegada lá, o dia que eu vou falar com ela. Estava tentando se apossar de alguma coisa da senhora, tomar alguma coisa da senhora? Não. Olho gordo, inveja? Não sei dizer não. Coisa banal mesmo, foi? Também não sei dizer. Por que desceu na cabeça da senhora? Uma estaca. Gente, ele desceu uma estaca, caiu para cima da mulher armada de estaca. Abriu o tampo aí e pegou quantos pontos? Pegou quatro pontos. Quatro pontos. E na hora, quem foi que lhe acudiu? Foi os vizinhos mesmo, os amigos. Foi no domingo? Foi no sábado. Já quase no domingo, foi duas horas, duas e meia da manhã. Ele é solteiro, ele é casado? Casado. Não tinha bebido ele? Diz que ele tinha vindo de uma festa, do aniversário. E foi lá na sua casa que aconteceu isso? Não, foi na estrada mesmo. A senhora se encontrou com ele, conversou com ele, parou, perguntou alguma coisa? Mas vinha vindo de uma festa, aí o pneu da mão de um colega meu furou. Aí nós paramos, para olhar o que tinha furado, aí quando ele chegou perto da gente, já foi agredindo. O ciúme de você com esse rapaz? Não. Tem motivo, só que eu não quero relatar o motivo não, aqui não. Ele só dizia que ia me pegar, né? Me ameaçava, que ia me pegar, mas aí eu nunca levei a sério. E ele é tio, irmão da sua mãe, irmão do seu pai? Irmão da minha mãe. E ele pegar, né? Ah, nunca levei em conta. Essa aí é confusão de família. Tá, estou filmando a imagem aí, registrando a imagem mais uma vez. Aí, gente, uma situação realmente delicada, nós aqui lamentamos, estamos solidários à senhora, tá bom? Obrigada.